Glória a Deus, a Kombi já tá na estrada. Olha os ônibus da idolatria do Natal aí, ó. A gente acabou de pegar a Kombi aqui na oficina. Já peguei o dó. Aqui, ó. O altarzinho, tá vendo? Arrancamos uma imagem da parecida aí um dia, né, Dó? E outro dia a gente arrancou... Segura aí. Santo Antônio. Outro dia a gente arrancou o Santo Antônio, né? Santo Antônio. Santo Antônio quebrado pela metade, né? É. Aleluia. Então, a gente tá indo lá em Campinas. Pregar lá no centro lá. A gente tá sem a caixa de sol, que não deu tempo de buscar a caixa de sol. Mas, amanhã, se Deus permitir, a gente vai rodar com ela lá em São Paulo. Aleluia. Amém?